Vai ter um sorteio de um televisor, de uma bicicleta e de um micro-ondas Na última noite, além desses três prêmios, vai ser sorteada uma moto Então quem vier e quiser trazer um quilo de alimentos Que é destinado ao Fundo Social de Solidariedade Ao Banco de Alimentos da cidade E também acaba assumindo um caráter eminentemente filantrópico Vai receber um ticket desse Que vai dar direito a ele concorrer a esses prêmios Todas as noites E na última noite, além dos prêmios, acumulado uma motocicleta Então, por favor, quem puder trazer um quilo de alimento não perecível Vai ter o posto de troca dentro do parque Você deixa o seu quilo de alimento e ganha um ticket desse Para participar dos sorteios todas as noites